Separada no nosso espelho, no material de hoje, de bandidos que atacaram o motorista de van também lá no Rio de Janeiro. Vocês se lembram uma imagem que mostramos esses dias, na semana passada, de um carro que entra na frente de um caminhão, os caras colocam os corpos pra fora e apontam as metralhadoras pro caminhoneiro, pegam o caminhoneiro lá, obrigam o caminhoneiro a conduzir o pesado até dentro da comunidade, na Vila Aliança, uma carga de pneus, pois bem, praticamente a mesma coisa aconteceu só que com a van. Veja ali, tira a taja rapidinho, porque tem a câmera ali do motorista, ali, tá vendo? Solta de novo desde o início, por favor. A câmera dentro da van, obviamente voltada pra ele, e ele ali, já sabendo que tinha acabado de ser surpreendido pelos vagabundos, pelos marginais. Olha ali, os caras já descem com tudo uma ação muito parecida mesmo com aquela que nós vimos no Rio de Janeiro, recentemente também, envolvendo o roubo do caminhoneiro, sequestro do caminhoneiro, porque o cara foi mantido em cárcere ali, pelo menos por um bom tempo. O Sadoquinho hoje pode desenrolar essa fita com a gente. Cadê o Sadoque? Pisque aí, por favor. Sadoque pode desenrolar esse assunto com a gente. Ô Sadoquinho, você ouviu o Lucas Martins falar, né, que um motorista de van foi sequestrado hoje aqui em São Paulo, e felizmente a polícia, depois de tomar conhecimento do assunto, entrou no caso aí e acabou prendendo o vagabundo, pelo menos o vagabundo que estava dirigindo a van. E eu me lembrei imediatamente dessa imagem. Esse caso deve ter rolado essa noite agora passada aí no Rio de Janeiro, tá? Algo também, infelizmente, muito presente, né, Sadoque? Esses motoristas de van vivem no medo também, né, Sadoquinho? Como é que você está? Boa tarde, queridão. Bom trabalho pra você. Oi, Joel. Muito bem, você. Excelente tarde a todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. O Brasil Urgente, inclusive, é uma atividade controlada pela milícia, né, Joel? Nesse caso, a gente vai mostrar aqui no Brasil Urgente o áudio dos criminosos, que além de sequestrarem, roubarem os passageiros, ainda levam o veículo. E ele não tinha seguro, o motorista está até agora sem emprego, procurando pelo carro, viu, Joel? Caramba, isso é um terror, né? Você é vítima várias vezes. Vítima ali por ser intimidado, por ter a arma apontada. Vítima por ficar no prejuízo. Imagine o coitado usa a van pra trampar, meu. Imagina o desespero que o cara está vivendo agora, sem saber se essa van vai ser recuperada ou não. E se for recuperada, em que estado será recuperada? Coitado, ah, o cara não tem seguro. Não tem seguro porque não tem grana pra bancar o seguro. A realidade é essa. Tem áudio, é? Você falou que tem áudio. A câmera da van ali registrou tudo. Daqui a pouco a gente coloca esse áudio.